Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo. E antes de começar mais esse vídeo, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. Se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pelo Apoia-se, pelo Seja Membro ou mesmo por Pix. E vamos para o que importa, bora para o vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo de agora é o processo de aquisição de PCI no mercado nacional que consta em análise, porém, mais uma vez, foi recebido o e-mail dizendo que estava finalizado. Então, vamos lá. Primeiro passo, como a gente já mostrou no vídeo anterior. A gente abre o DevTools aqui, a área de programação. Na verdade, vai estar dessa forma, vai estar com o script aparecendo. A gente vai clicar no maisinho que tem aqui do lado, nessa reta aqui, e vai em Rage, certo? Vocês podem ver que não tem nada aqui. Eu vou clicar aqui, vai aparecer para mim uma numeração, que ela está apagada para a questão de privacidade, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, são duas etapas. A primeira etapa vai ser com um código, certo? Eu vou puxar aqui para vocês verem. São esses dois códigos aqui que a gente vai usar. O primeiro vai ser para exibir, digamos, o texto, onde vai ter o ID que a gente vai utilizar, certo? Então, deixa eu voltar aqui esse texto. Como dia de praxe, eu vou pausar o vídeo para ficar mais fácil a edição e tudo mais. Então, a gente já volta. Pessoal, voltando. Propositalmente, vai estar aqui, nessa parte superior aqui, o ID que a gente precisava. E eu já deixei essa parte oculta para facilitar também na edição, que é o único dado pessoal que vai ter nessa etapa, certo? Então, com essa primeira etapa feita, a gente vai para o segundo ponto, certo? Mais uma vez, eu vou pausar aqui para fazer e a gente já volta. Pessoal, vocês podem ver que ele fez o download, certo? Então, ainda tem uma observaçãozinha ali que o arquivo veio provavelmente em formato errado. A gente vai ter que corrigir o formato dele. Mas é simplesmente pegar o segundo texto, certo? Colocar o ID que você pegou nessa primeira etapa. E a gente já consegue fazer o download desse arquivo. Vou pausar mais uma vez para conseguir pegar os dados aqui e a gente já continua. Pessoal, vocês podem ver que está com o arquivo desconhecido, certo? A gente simplesmente altera para .pdf e ele já reconhece, certo? Então, documento solicitado, documento validado. Espero mais uma vez que eu consiga ter com esse vídeo ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.